Hoje nós vamos tratar de um assunto que já foi notícia inclusive aqui na mídia de maneira geral, inclusive no próprio jornal da Record News, que diz respeito a doações feitas por grandes milionários do mundo para determinadas instituições. Algumas fazem para instituições de pesquisa científicas, outras para outras instituições, mas uma coisa que nos chamou a atenção é o seguinte, isso é comum também no Brasil, a gente só ouve falar de acontecimentos internacionais. Nossa convidada vai falar sobre esse tema conosco hoje aqui no jornal, é a Paula Fabiani. A Paula é presidente do Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social e está aqui conosco. Paula, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no jornal. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Obrigada, Heródoto. Fico muito contente quando a mídia tem interesse aí nesse assunto. Muito obrigado. Paula, essa ação de destinar, alguns destinaram bilhões de dólares para determinadas instituições, isso é uma coisa da tradição, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa recente. Quando é que veio isso? Bom, a gente divulga o World Giving Index, o Índice de Solidariedade, onde posiciona todos os países em relação à doação. E o que a gente vê é que os países de origem anglo-saxã estão sempre mais bem posicionados. Então, sim, tem uma relação com a cultura do país e esses países têm uma cultura mais enraizada do ato de doar. Então, mesmo na Inglaterra, você tem altos índices de doação e outros países de origem, né? Anglo-saxã. É. Caso também dos Estados Unidos, obviamente, que é a maior economia do mundo. Estados Unidos, Canadá e outros países também no norte da Europa que têm índices maiores de doação. Então, tem a ver com essa cultura do país, que eu acho que é o indivíduo, através da doação, fazendo sua participação social e tentando, com isso, ajudar a solução dos problemas sociais do seu país. Algumas instituições, por exemplo, como a Ford Foundation, veio dessa origem ou não? Sim. A Ford Foundation foi fundada pela família Ford, que decidiu destinar parte das ações da Ford para gerar, montar uma fundação que hoje faz trabalho no mundo inteiro. E eles têm como foco reduzir a desigualdade social. Então, é um caso bem interessante. Tem outros casos mais recentes, como a Fundação Bill e Melinda Gates, outros casos mais antigos, como a Fundação Rockefeller, né? Acho que a geração do Rockefeller foi quem começou esse processo de você devolver para a sociedade aquilo que você ganhou dela, né? Agora, Paula, se diz também que muitas vezes esse pessoal faz isso para poder abater no seu imposto de renda. Haja vista que eles ganham muito dinheiro. Isso procede ou não? Sim. Nos Estados Unidos, em particular, que tem um imposto de herança que pode chegar a 40%, né? O imposto de herança pode chegar a 40%? Sim, 40%. E quando você doa para uma organização filantrópica, você tem isenção desse imposto. É um grande incentivo, né? Claro, sem dúvida. Mas quando você cria uma organização própria, que vai fazer ações filantrópicas e perpetuar seu nome, você pode deixar um legado para a sociedade. Então, acho que isso ajuda. Mas ajuda a dar um primeiro passo. A gente vê envolvimentos diferentes de pessoas que fazem essa doação, que se engajam. O caso do Bill Gates é um exemplo muito interessante. Quer dizer, ele até saiu da sua ação executiva para se dedicar só à filantropia. Enquanto em outros casos, a fundação é criada e a família continua tendo seus negócios e cuidando dos negócios ao invés de se voltar mais para a filantropia. Mas acho que o incentivo fiscal, ele faz com que o indivíduo dê o primeiro passo. E aí ele pode ser mordido, né? Pelo... Pode se entusiasmar por isso. Exato. E acho que o altruísmo, claramente, ele produz efeitos benéficos para o indivíduo. E muitas vezes isso se torna até quase um vício, né? A pessoa começa a se engajar e se envolver e não quer mais parar, porque aquilo traz benefícios para o indivíduo também. Agora, Paula, você está usando bastante a palavra filantropia, né? Eu tenho visto, especialmente no mundo corporativo, de uma forma geral, e até recentemente nós participamos aqui, a Record Rio participou do prêmio Eco da Câmara Americana de Comércio. E que essa palavra filantropia é uma palavra, talvez, não bem aceita mais. Por que razão? Porque eu estou dando pão, estou dando peixe, mas não estou ensinando a pescar. É filantropia em outro sentido? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, se fala muito de filantropia estratégica, que é você ensinar a pescar e não dar o peixe. A palavra filantropia no Brasil, ela caiu, ou seja, teve a sua imagem... Desgastada, eu diria. Desgastada, né? A filantropia que se criou, foi um termo que se criou. Filantropia, é verdade. Muitas fundações aqui eram chamadas de filantrópicas. Exato. Por uma série de escândalos envolvendo organizações filantrópicas, muitas vezes recursos que vinham do governo. Então, teve todo esse processo que manchou a palavra filantropia, né? Fora do Brasil, é usado, a palavra é usada com muito mais naturalidade. Aqui, a gente busca usar solidariedade, né? Quando a gente fala do índice, do World Giving Index, a gente fala de índice de solidariedade. A gente percebe que a palavra solidariedade reflete mais esse sentimento de você ajudar o outro, de você fazer algo em benefício público, né? Ou em benefício do outro. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente teve essa questão que manchou e ligou a palavra filantropia também ao assistencialismo. Assistencialismo, exatamente. Na década de 90, conheceu-se o termo investimento social privado. O IDES, inclusive, surgiu, né, no final da década de 90, como instituto para o desenvolvimento do investimento social, que é o investimento social privado, que é você alocar recursos privados, recursos de empresas, de indivíduos, em benefício público. Mas não em obra assistencialista. Exato. Fugindo desse modelo mais assistencialista, buscando sempre a transformação social. Então, por trás desse termo investimento social privado, está essa busca de transformação social, de mudar o status quo e não manter o status quo. Então, hoje a gente fala, principalmente quando se fala de filantropia corporativa, como se chama lá fora, a gente fala de investimento social privado corporativo. E mesmo das famílias brasileiras, elas se colocam como investidoras sociais e não como filantropas, né? Que é uma palavra que tem esse significado também. Entendo. Agora, quando a gente está falando nessa área, pode ser na área social, mas pode ser também na área ambiental. Sim. É aquele free bottom line, não é? Sim, sim. Assim como pode ser desenvolvimento econômico, né? E no fundo estão todas as coisas ligadas. Quando a gente investe em uma criança, você está criando uma geração de trabalho melhor, que vai gerar mais renda. Você está criando uma geração também que vai, por exemplo, cuidar mais do meio ambiente. Eu acho que todas essas questões são interligadas e a questão ambiental no Brasil é muito importante porque a gente tem a Amazônia, né? Então, tem aí um... a gente tem algo a cuidar muito importante para o mundo. Mas o que a gente vê é que os investimentos nessa área são muito maiores de organizações internacionais. Inclusive, com a melhora da situação do Brasil perante outros países do mundo, a cooperação internacional saiu, né? Deixou de financiar projetos na área social. Mas aumentou os investimentos na área ambiental. Porque vê que é uma área que hoje é estratégica... Até por causa do acontecimento global. Exato, mas para o mundo, né? A gente tem o Fundo da Amazônia, tem várias iniciativas que é capital estrangeiro à disposição de ações para a proteção do meio ambiente aqui no Brasil. Entendo. Geralmente, essas grandes doações são feitas fora do Brasil, porque são bilhões de dólares. Quando é assim, ele favorece o país de origem. Por exemplo, o Zuckerberg fez a doação, sei lá, 90 e tantos por cento das ações dele por uma instituição. Ele age primeiramente aonde? Nos Estados Unidos ou a visão... Ele age localmente, mas a visão é global. Então, o caso do Zuckerberg é bem interessante, porque ele criou uma estrutura para receber essas ações do Facebook, mas a estrutura não é filantrópica. Então, causou muita polêmica na mídia se ele estava fazendo isso só para aparecer, para melhorar a imagem. Ou se ele realmente queria fazer ações filantrópicas. Eu acho que é importante dizer que ele assinou o Giving Plaid, que é o movimento iniciado pelo Bill Gates e Warren Buffett, para que os bilionários doem pelo menos metade da sua fortuna em vida. Então, ele já tem intenção de doar metade da sua fortuna. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade, porque essa organização vai dar, essa estrutura vai dar a chance dele fazer investimentos filantrópicos, mas também fazer outros investimentos que não são sem fins lucrativos, mas que podem causar impacto social. Como é o caso dos negócios sociais, empresas que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, no caso desse, por exemplo, acessar a internet no Globo. Nós vamos investir uma grana para que todo mundo possa ter internet. Quer dizer, ao mesmo tempo, é uma ação social, sem dúvida alguma, porque eu acho que o ser humano precisa dela. Mas, do outro lado, também eu estou vendendo a conexão de internet. Também estou vendendo meus produtos, que o pessoal vai entrar, vai ver. Eu vou usar o Zap Zap, se deixarem. É, eu acho que tomar cuidado também com algumas, como uma empresa que vende iogurte, vai vender um iogurte mais barato para baixa renda. Ele está atendendo uma necessidade da baixa renda, mas ele está lucrando. Não necessariamente isso é um negócio de impacto social. Agora, você pode ter um negócio, por exemplo, de construir casas populares a um baixo custo, que vai atender a baixa renda. Isso, claramente, pode impactar positivamente o setor social. Eles podem usar o financiamento do governo, mas eles têm a iniciativa privada colaborando. Agora, a iniciativa tem que ser necessariamente doação, ou pode ser, por exemplo, uma ideia. Eu estava lembrando lá no Prêmio Eco, uma empresa, não me lembro qual, empresa americana, que inventou uma maneira de carregar água. Sempre, sempre carregou água na cabeça. A planta d'água na cabeça era o nome de uma música, uma marchinha de carnaval da década de 30, 40, no Brasil. E eles inventaram uma mochila, que é a mochila própria para carregar água. Então, logicamente, o ideal seria que as pessoas tivessem água em casa. Lógico. Mas eu digo, não é mais o carregar água na cabeça, era uma mochila que eles estavam distribuindo como uma forma de melhorar a condição de vida. Eu vi a experiência, acho que era na África, mas serviria, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Sim. Muitas vezes o que a gente vê é um dinheiro filantrópico, ou seja, um dinheiro que não volta, investido para gerar essa ideia. Então, talvez essa organização teve um dinheiro filantrópico para gerar e hoje ela pode comercializar a mochila, talvez a um preço subsidiado, se você tiver doações também. Então, o dinheiro filantrópico, muitas vezes, ele traz essas, fomenta essas novas ideias. A Fundação Bill Gates estava dando um milhão de dólares para quem criasse um sistema de latrina que fosse o mais barato possível para atender comunidades na África. Na África. Então, fez um concurso e que ia fazer essa doação para quem desenvolvesse um protótipo que pudesse ser desenvolvido em larga escala e resolver um problema de saneamento para a comunidade. Então, esse tipo de iniciativa, ou seja, depois eles podem até comercializar essa latrina, mas atender uma necessidade da população. Então, esse tipo de coisa que o Zuckerberg, por exemplo, hoje está interessado também em investir. E também tem a questão do que eles chamam de advocacy, você fazer defesa de causas junto ao governo, para melhorias de política pública, que também vão melhorar a qualidade de vida da população. E para isso ele também, nessa estrutura, permite ele fazer esse tipo de ação. Então, ele criou uma estrutura que permite ele ter bastante liberdade na ação de impacto social. Não é ação filantrópica, mas de impacto social. Bom, nós temos aqui um assunto importante para você no Jornal da Record News. A nossa convidada é a Paula Fabiani, que é presidente do IDES. Está conversando um pouco conosco, a gente, sobre desenvolvimento e investimento social. Paula, uma outra questão que eu queria te perguntar. Às vezes, a gente tem noticiado, o mundo inteiro noticia, não só na área corporativa, mas muitas vezes o pessoal da área artística. Outro dia a gente contou aqui que acho que o Michael Jordan ganhou uma ação de indenização nos Estados Unidos e destinou esse dinheiro para uma instituição filantrópica qualquer lá. E o jogador brasileiro Leonardo, na França, também ganhou. E ele fez a mesma coisa doando lá para uma outra instituição. Isso no Brasil também é comum? Porque quando eu falei que você vinha aqui, conversando com alguns jornalistas, você me disse, não, mas vê que aqui no Brasil o pessoal não gosta de aparecer, o pessoal não gosta de dizer que faz ações desse tipo. Como é que é isso? A gente não ouve muito esse tipo de ação aqui no Brasil, né? Das pessoas destinarem, que ganharam uma ação, ou um dinheiro que você não está esperando, né? Para questões filantrópicas. Uma das coisas que a gente tem no Brasil é a nossa legislação, que tem as leis de incentivo. Então você tem lei Rouanet, lei dos esportes. Então, mas isso é um dinheiro que vem do Estado. É, você doa a parte do imposto. Isso a gente... Na verdade, ou seja, sai do bolso do contribuinte. Não é uma ação da pessoa que está abrindo mão de uma parte dos seus bens. Mas é interessante porque, mesmo assim, não é muito usado esse tipo de incentivo fiscal. Porque tem decisões políticas no meio. É, na verdade, você doa para um projeto que foi aprovado pelo governo. Aí você tem que ver alguém, algum político que tem que trazer... Aí o cara vai querer uma partezinha desse dinheiro para a campanha eleitoral. O que é uma pena é que a gente não pode, por exemplo, abater da base de imposto de renda a doação. Isso até a década de 80 era possível para a pessoa física. E por causa dos escândalos todos, que mancharam até a palavra filantropia, isso deixou de existir. Ou seja, hoje você até paga imposto em cima da doação que você faz. Apaga imposto? Não abate no imposto? Não abate no imposto de renda. Eu não sabia. Então, isso é uma loucura, né? Você pensar que você pode até declarar, mas ela não vai mudar em nada a sua tributação de imposto de renda. Então, isso é uma coisa que o IDES tem lutado, né? Então, as empresas não podem destinar uma parte do seu imposto? As empresas, sim. Ah, tá, as empresas, sim. Mas a pessoa física, não. Ah, tá. Então, hoje a gente tem... E por isso, no Brasil, você encontra muito mais instituições de famílias dentro da empresa, que é o caso do Instituto Votorantim, Instituto Gerdau e outras fundações, Fundação Itaú Social. Ou seja, você tem uma família por trás, mas ela decide fazer a sua instituição dentro da empresa porque tem os incentivos fiscais. Ela pode usar a parte do imposto e pode também... Ainda assim, é uma, como é que eu vou te dizer, é uma doação vida do imposto. Quer dizer, não é do seu bolso. Mas nos institutos e fundações, eles usam recursos próprios também. Sim, usa também. Sim, só que eles abatem até um percentual do lucro líquido, eles podem abater da base de imposto de renda. Mas eles, ou seja, no fundo, quando você abate, você deixa de pagar aquele imposto. Então, vamos dizer, se você pagasse um terço de imposto, um terço é o governo que está contribuindo, dois terços é capital próprio. Quando eu faço uma doação, se eu fizer uma doação para um parente meu, eu tenho que pagar o imposto 4%, que eu acho que é o nome do ITBI, não é isso? ITCMD. ITCMD. É Imposto Sob Transmissão de Bens e Mercadorias. Você paga esse imposto quando você doa para o seu filho e você paga esse imposto se você doa para uma organização social da mesma forma. Acima de 50 mil reais no ano. Se você doou mais de 50 mil reais, a organização tem que recolher um imposto. A não ser que ela tenha isenção desse imposto. Sim. Que existe em alguns casos, mas tem todo um processo, uma burocracia. Sou eu que recolho ou ela recolhe? Ela recolhe, mas você é solidário. Ah, eu sou solidário? Sim. É o mesmo caso, acho que quando faz uma doação para o seu filho ou para um parente. Bom, aí até que uma coisa que fica em família, tem que pagar imposto mesmo, porque é uma transmissão de fortuna, no caso, como você falou nos Estados Unidos. Uma das coisas que a gente vem lutando é para essa volta, pelo menos para você poder usar ou destinar parte do imposto para projetos que você escolhe e não só os projetos aprovados. Do imposto e renda da pessoa física. E também poder abater da base de imposto de renda. As duas coisas, porque hoje a destinação do imposto também é muito restrito. Você vai, projetos aprovados pela lei Ronet, lei dos esportes, se você quiser doar para creche na esquina do seu bairro, que é um lugar que você frequenta, ajuda, você não pode. E a gente tem batalhado para aprovar uma legislação para criar fundos patrimoniais, para que as organizações criem seus fundos e você possa também destinar parte do imposto para esses fundos, para sustentar a organização a longo prazo. Essa é uma defesa que a gente tem feito. Mas tem projetos no Congresso para mudar essa legislação? Sim. Nós temos um projeto na Câmara, rodando na Câmara, e um no Senado. Hoje os dois estão aí competindo para ver quem chega primeiro. E a gente vê que existe... Você acha que sai antes do impeachment ou não? Acho que não, hein? Não, estou falando do impeachment, estou falando da discussão do impeachment. O que vai dar, eu não sei. Não, acho que é uma discussão... Na verdade, o que a gente percebe é que você não tem gente contra, porque é uma coisa que vai fazer o bem para todos. Não, mas o governo vai perder a arrecadação, não vai? Então, o governo já abre mão dessa arrecadação quando ele tem o 6% que a pessoa física pode destinar e o 2% que a empresa pode destinar. A gente não está mexendo nessa alíquota. Então, em teoria, isso já seria uma renúncia fiscal do governo. O que a gente quer é dar mais liberdade para o doador e também criar esses fundos para dar mais sustentabilidade para as organizações sociais. Então, essa é uma defesa importante que a gente tem feito, que a gente acredita que pode beneficiar muito o setor. E também o doador, que passa a doar para um fundo, ele sabe que aquele dinheiro vai ser destinado a ações filantrópicas e que não vai cair no caixa da empresa e pode, por exemplo, ser destinado a pagar passivo trabalhista, a pagar impostos que a organização está devendo. Então, você cria uma estrutura que dá mais segurança para o doador, para quem destina o recurso. Quer dizer, quando ele não é o gestor da ação social, quando ele, por exemplo, não é o gestor do Instituto Votorantim ou do Instituto de qualquer outro que existe. Quando ele doa para terceiro, não é isso? Isso, isso. É que a partir do momento que ele cria uma instituição separada, um instituto ou uma fundação, a empresa pode doar também para o Instituto e Fundação. Ele pode destinar para a organização que leva o seu nome, mas é uma organização independente. Bom, você acha que essa divulgação disso vai estimular mais pessoas a agirem nessa direção? Eu espero que sim, né, Heródoto? A gente, nesse último índice de solidariedade, o Brasil apareceu na posição 105 de 145 países. Perdemos para o Sri Lanka. Pois é, é uma vergonha. Na verdade, não condiz com o potencial que o Brasil tem, né, Ed? E existe aquela imagem de que o brasileiro é solidário. Na verdade, o brasileiro é muito simpático, muito acolhedor, mas não necessariamente solidário com o outro. A gente está fazendo uma pesquisa com o pessoal da Gallup para mapear o comportamento do doador brasileiro. Ah, é interessante. Para entender... Quando tiver a pesquisa, nos avisa que a gente vai divulgar. Com certeza. Para entender o que doa, por que doa, quais as motivações, mas mais importante do que isso, quem não doa, por que não doa? Quais são os entraves para a gente pensar numa campanha? Eu suponho que deve ter até uma questão cultural aí por trás. Será que não tem não? Sim, a nossa crença é essa. E eu quero, com a pesquisa, identificar quais são essas questões culturais que a gente precisa trabalhar numa grande campanha para mudar o comportamento do brasileiro. Dois anos atrás, a gente fez uma pesquisa com o pessoal da Ipsos e mapeou que 73% dos brasileiros não se sentem motivados a doar no seu ambiente de convivência. Na sua família, na sua casa, na vizinhança, no trabalho. Ou seja, não é um assunto do almoço de domingo. Precisa virar um assunto, né? Para quem você doou? Ah, que organização que você está ajudando? Você está fazendo algum trabalho voluntário? Isso precisa começar a ser uma coisa. Trabalho voluntário, o pessoal diz assim, eu fico até arrepiado. Então, nos Estados Unidos, quando você faz o seu currículo, né? Você tem que pôr alguma coisa. Senão, na hora de desempate, o critério de desempate é esse. Aqui no Brasil, isso precisa virar uma prática, né? Então, vamos combinar o assunto. Quando sair a pesquisa, a gente vai querer divulgar e gostaria que você voltasse. E quem sabe a gente comece um movimento, uma campanha, né? Sem dúvida. Por uma cultura de doação aqui no país. Paula, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, quando tiver então a pesquisa para a gente saber, porque é uma questão fundamental, interessante da sociedade, da história do nosso país. Por que é que a gente não age dessa forma?